E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje vamos aprender para que serve as frutas de poder e outras coisas também pessoal Que seria o que? Olha só, perceba que aqui no jogo, no Power World, agora tem fruta de punjança Tem a fruta de rigidez e a fruta de vida E Drak, que frutas são essas? Onde é que você conseguiu? Bem, eu vou ensinar para que serve, juntamente como consegue Pessoal, para você, vamos lá, para que serve essas frutas? Essas frutas, quando você tem elas, você pode aumentar o valor de atributo de um pau Por exemplo, aqui ó, a de punjança Se eu clicar aqui, ele vai aumentar o ataque do meu pau Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui ó, os paus de um grupo aqui Eu tenho a Bela Nor, a Bela Nor, ela tem ao todo, quanto de ataque? Cadê, cadê? 1.080 de ataque Se por acaso, eu gastar uma fruta de punjança na minha Bela Nor Perceba que ela vai subir, aqui ó, já aumentei E lembra que você pode usar uma vez para o pau, entendeu? Você não pode usar mais de uma vez Então, eu coloquei aqui ó, aí estava 1.080, ele subiu para 1.102 Então pessoal, a fruta de punjança faz o que? Aumenta o ataque A fruta de rigidez, ela vai aumentar a defesa Então, olha só, minha defesa está lá, 493 Se eu clicar uma vez, 506 E aí ó, olha só, eu posso aumentar mais de uma vez aqui, inclusive Olha que interessante, eu não entendo muito bem, porque eu estou testando ainda Mas, parece que dependendo do seu pau ou das frutas, ele pode aumentar quantas de vezes, entendeu? Mas enfim, aumentou a defesa dela E agora tem a fruta de vida Aí o fruto de vida, pessoal, ela aumenta justamente o PV Olha só, o PV máximo está de 5.107 Se eu clicar uma vez, foi para 5.148 Então pessoal, você entendeu para que servem essas 3 frutas Lembrando que, por enquanto, na data atual que eu estou gravando este vídeo Só tem essas 3 frutas disponíveis E aí pessoal, agora a pergunta é Drac, onde é que eu consigo essas frutas? Pessoal, é o seguinte Infelizmente, no jogo, de maneira oficial Atualmente, a única maneira de você conseguir é através de RAID Somente na data que eu estou gravando este vídeo Tem apenas a Belanor como RAID que você pode fazer, entendeu? E eu já fiz um vídeo ensinando como é que você faz a RAID da Belanor Dá muito trabalho Mas sim, eu ensinei em um vídeo, vou deixar aqui no card em cima Mas enfim pessoal, quando você derrotar a Belanor Você tem uma pequena chance de conseguir uma das frutas aqui, entendeu? Você pode conseguir só uma, ou as duas, ou três, assim Só que as três são muito raras de acontecer, entendeu? Eu mesmo derrotei uma vez e não ganhei nenhuma das frutas Então, ou sou azarado, ou é difícil mesmo Então pessoal, quando você fizer a RAID da Belanor Você tem uma grande chance, ou uma pequena chance Dependendo das configurações do seu jogo Para conseguir essas frutas Mas vamos lá Drac, ah, é muito difícil derrotar ela na RAID Tem outra maneira de conseguir Assim pessoal, de maneira oficial não Mas através de mod sim Tem um mod que você consegue colocar para comprar estas frutas Por exemplo aqui, tem aqui o vendedor itinerante Quando eu falar com ele, como eu já instalei o mod Basta eu vir aqui em comprar E eu posso comprar as três frutas Por 50 mil de dinheiro Assim, é muito caro Mas é claro, é um item muito raro Então tem que ser desse preço mesmo, entendeu? Inclusive, a pergunta Drac, tu tem 550 mil de dinheiro? Como é que tu fez isso? Pessoal, eu ensinei em um vídeo Como ganhar muito dinheiro do Power World De forma oficial E também eu ensinei através de um cheat Um código, entendeu? E aí eu vou deixar nos cards aqui em cima As duas maneiras Tanto a maneira normal Quanto a maneira com código O código é muito mais rápido, entendeu? Mas é complicado Mas enfim Aí eu pessoal, eu posso comprar através desse mod E aí eu digo Drac, como é que eu coloco este mod? Então vamos lá pessoal Para você fazer isso Você vai ter que clicar no primeiro link Na descrição do vídeo E nesse link você vai ser redirecionado para o Nexus Mod Lembrando que você vai ter que criar uma conta no Nexus Mod Para baixar esse mod E lembrando, para poder criar conta é gratuito Não dá trabalho É muito moleza, beleza? E após você criar a conta É só você clicar aqui ó Nesse link E clicar em manual Que você vai baixar o download manual E depois clicar em slow download E pronto Você vai baixar o arquivo zipado Ou compactado Então pessoal, eu vou descompactar esse arquivo Em qualquer canto do meu computador Lembrando que ele só funciona no PC Para Game Pass ou no Xbox Eu não sei se funciona, entendeu? Então não me peça Drac, no Game Pass não é Xbox Eu não sei pessoal Eu não utilizo o Game Pass para os tutoriais, beleza? Mas enfim Aí pessoal, como é que funciona? Agora ó Após eu descompactar Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que abrir a pasta raiz do meu jogo Lembrando que para abrir a pasta raiz do meu jogo Basta eu vir na minha Steam Lembrando que eu utilizo a Steam E bem aqui ó No meu Power World Eu vou colocar em botão direito Vou colocar em gerenciar E vai ter explorar arquivos locais Que aí eu vou abrir esta pastazinha aqui ó Que é a pasta dos meus arquivos locais E olha só Após aberto pessoal Você vai fazer o que? Você vai abrir a pasta onde você descompactou aquele arquivo do mod O nome da pasta é GY Talent Fruit E aí você vai copiar a pasta chamada Logic Mods Tá aqui ó Você vai copiar a pasta Logic Mods E aí aqui ó Nessa pasta do jogo Você vai clicar em pau Isso mesmo Você vai clicar no pau Ui E aí depois você vai clicar em content E depois de clicar em content Você vai clicar em packs Depois você vai colocar aqui a pasta onde você vai colocar o mod Se por acaso já existia a pasta Logic Mods É só você substituir Se não existir É só colar aqui a pasta Logic Mods e pronto Pessoal O mod já está funcionando Lembrando que você vai ter que sair do jogo para fazer isso Então Após abrir o jogo Agora sim É só você falar com o vendedor Lembrando que é esse vendedor aqui ó Lembrando que ele fica Neste Cadê? O mapa aqui Calma Calma Aqui ó É neste local aqui do mapa Que é a pequena colônia É só aqui que se vende Se não me engano É só aqui que ele está disponível Para você comprar Através das frutas Entendeu? Porque outros vendedores de outros locais Ele não vai aparecer É só aqui E aqui nesse vendedor itinerante Basta eu falar com ele E pronto Ele vai ter aqui disponível As frutas E lembre-se que também Se por acaso Você já instalou outros mods Que vendem coisas Extras aqui no jogo Tem a possibilidade De dar problema Entendeu? Você já pode comprar Essas frutas Então tá aí pessoal Então qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou do vídeo Quem gostou aqui embaixo E inscreva-se no canal Drac Tutoriais Para acompanhar mais dicas De Power World E de outros crimes também Então até a próxima E falou!